E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática Gamer. Tamo com o 17º vídeo do detonado de Dark Souls 1, jogando com o nosso pequeno Gilberto, que é um Dex barra Pyro Build. Tô ocupando bastante destreza barra piromancia, usando bastante piromancia também, pegando aí as que eu acho mais importantes. E vamos continuando, vindo da passagem secreta pra acessar a fogueira, só seguir reto até chegar nessa raiz de árvore. Chegou na raiz de árvore, subiu, subiu um pouco até chegar neste local. Tem outro caminho também, que é a outra raiz, que tá mais pro lado, mas essa aqui é a mais fácil de achar pra mim. Tem muita gente que usa a outra raiz, mas eu uso essa raiz mesmo porque tá bem na frente da nossa bela fogueira. Eu acabei de gravar outro vídeo, eu tô aqui no pique mesmo de enfrentar o Bad of Chaos pra testar uma estratégia que eu testei muito. Que eu fiz muito na época do DS1, que eu jogava bastante Dark Souls 1. Que é uma técnica de speedrun pra matar o Bad of Chaos. Eu pretendia fazer um speedrun realmente, né, desse jogo. Mas aí acabou que não deu certo, sempre dava errado, eu morria fácil. Aí eu decidi deixar pra lá o speedrun. Mas não quer dizer que eu tenha esquecido totalmente, né. Exality Catalyst. E fomos invadidos novamente. Por quem? Pelo Kirk. Esse bicho não deixa a gente em paz, né. Aê! Fácil! Pegamos o quê? Do Kirk? Deixa eu olhar, pô. Spike de Shield e Barba de Straitsword. Ótimo. Ótimo mesmo. Tem uma piromancia do lado. Boa. Esse caminho de Lost's Island eu tenho mais que decorado. Tanto de vezes que eu passei nesse local, não é brincadeira. Chaos Fire Whip. Tô comentando de vezes que eu morri no Blade of Chaos. Acho que a maioria de quem jogou Dark Souls 1 tá ligado como é que é. Palhaçada que é. Ó, pra lá tem o farm de Demon Titanite. E tem um pouquinho do esquema do Soler. O Soler vai tá lá, se não me engano. Aí rola uma treta com ele. É uma história de louco. O bicho fica possuído. Eu não sei se eu vou fazer isso nesse detonado. Esse aqui, o objetivo de hoje primeiro é matar o Bad of Chaos. Eu pretendo chegar no Gwyndolin também, lá em Anor Londra. Beleza? Então, vou fazer o esquema aí. Dark Wood Brain Ring. Vou aproveitar que nós temos já também o Short Ball que vai ajudar nesse esqueminha aí. Cadê o Short Ball? Vou colocar o Short Ball. Deixei o Short Ball, o Shigatana. E aí eu tenho que colocar uma Fire Bomb na mão também. Cadê lá a Fire Bomb? Fire Bomb, vou deixar a humanidade caso alguma emergência aconteça. É isso aí. Vamos lá. Mostrar o passo a passo de como matar o Bad of Chaos de uma maneira ridiculamente fácil. Primeiro passo. Correr o mais próximo dele possível. Correu. Ele deu dois ataques. Normal. Aí você vai contar as cinco pedrinhas do chão. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso vai ficar entre a quinta e a sexta pedra. Aí, ó. Mais ou menos aqui. Aí você vai chegar... E vai ter que tacar uma Fire Bomb, a primeira mirando pra cá, bem na curvinha da raiz que tá mais próxima, que tá mais pra cima. E o outro na outra curvinha da raiz. Esse vai ser o objetivo. Esse vai ser o objetivo. Depois é só correr lá pra dentro do Bad of Chaos. Vamos tentar então. Vamos lá. Ó, já tá a Fire Bomb. Então, bora. Não sei se isso aí vai dar certo agora. Tem que mirar rapidinho e tacar a bomba. Rápido também. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Eita Koshigatana na mão E tchau Bad of Chaos derrotado É Que cagada Muito bom Muito bom Esse esquema infalível Não mudaram até hoje Sempre foi assim Depois de tanto tempo Muito simples o esquema Não tem como errar Quer dizer até tem Mas é fácil demais Agora vou fazer o que Vou upar o resto que tiver pra upar da chama piromantica Vou lá tentar enfrentar o Gwyndolin Gwyndolin Vou upar destreza até 28 Só vou upar destreza agora Com essa quarta Alma de Lord Em mãos Já daria pra abrir o portão Pra enfrentar o ultimo chefe Mas vou fazer algumas coisas paralelas Eita Quem é esse cara ai? Oxi O que esse NPC ta fazendo ai? Olha Aquele cara que empurra a gente Oxi Vem de olho da morte Pedra de prisma Humanity Eu não lembrava não Que tinha esse NPC Crescentiax Mace Nossa Vim de as mascaras Do Do maluco lá né Mascara do pai e da mãe e da filha Meu que ótimo esse NPC cara Nossa que louco Não conhecia Não conhecia Juro pra vocês que eu não conhecia não Que legal Bem bolado Acho que é porque eu acabei não matando ele lá em baixo Ele acabou vindo ai Eu acho que é aquele NPC Legal pessoal Legal Vivendo e aprendendo Bom Deixa eu tirar o mouse aqui de cima Pronto Aeee Garoto Vamo enfrentar o Gwyndolin agora Que eu tenho um trauma lascado Do tanto de vezes que eu morri por Gwyndolin Quem não conhece vai conhecer o que que é o capeta hoje Sai de mim Sai de mim caveirinha Fazer aquele mesmo caminho Pra entrar nas catacumbas Triste Ter que sempre fazer esse caminho Eu não tenho arp E nenhuma fogueira na catacumba Pelo que eu me lembro Tomb of Giants é lá pra baixo Antes do Gravelord Nito aí nem adianta Mais rápido vindo de Firelink mesmo Pra acessar esse local Sai de mim Sai da frente Sai da frente Boa Fazer o caminho pra acessar aquela ponte Eu já fiz esse caminho Bem no começo do detonar Essa ponte Só caia Aeee Dessa vez eu não morri Dessa vez eu não morri O que eu vou fazer Primeiro vou descobrir essa fogueira Não dá pra acender Não dá pra acender Tá vindo o bicho atrás Não dá pra acessar Eu vou tocar o Dfiniclug A matar Ai Aeee Vamos só empurrar essa alavanca Pra deixar a ponte ali do jeito que a gente quer Ok, ok Ok, ok Por isso que era importante ter a arma divina Que eu sempre falei No detonado Pra quando chegasse essa parte também Não só no Grave Lord Neat Ai meu Deus Porra, minha lerda Toma a caveira Pronto Agora Uh, safado Bom, agora o que eu vou fazer Vou deixar o Romer de Bonnie na mão Cadê o Romer de Bonnie? Esse não E Partir pro abraço Só vir pra cá Aê Vou pegar o anel Dar aqui o Monsensi Ring E usar o Romer de Bonnie Rapidamente Pegar um anel Eu tinha que pegar Agora vou dar um Warp pra Nur Londo Dá trabalho Dá trabalho Dá trabalho Trocar a arma De novo Vou colocar o que? O que eu coloco? O que? Leg for the sword E Beedleman's Flame Tudo bem Tirar o Romer de Bonnie Tirar o Fire Bomb Ficar só com esses dois itens Lá embaixo Tem que fazer um caminho alternativo Será que eu mato esse safado? Nossa Quase me jogou lá embaixo Filho da mãe Tá forte Rapaz Corre de você Meu Deus Eu já tô aprendendo assim Pro Gargola Imagina pro Chefe Ai Cai aí Pra tomar um pom Ah Desgraçado Ainda bem que deu bastante coisa Deu a Labarda O Escudo E o Elmo Eita Mas também desse jeito aí Nossa Beleza Vamos girar no sentido Anti De horário Se fosse doido Já vir pra baixo Vai Gilberto Ixi Bugou Bugou na escada Já vemos a estátua De Lorde Gwyn Vamos acender a fogueira Descansar um teco Ring of the Sun Ring of the Sun Firstborn Cadê? Aí Aumenta Poder dos milagres E o Dark Moon E o Dark Moon Ele dá mais Atunimento Slots Que é Slots de magia E o que acontece? Tem essa estátua aí Certo? A gente vai colocar o anel Dark Moon Sence Ring Que a gente pegou lá nas catacumbas Naquela tumba Naquela tumba que a gente viu Que estava aberta Aí o que acontece? Isso aí Exatamente isso Deixa eu ver Que anel que eu vou colocar Colocar Dark Moon E Green Ring De novo Vamos conversar com esse NPC Você fala que é a tumba do Lorde Gwyn O que mais? Você vai proteger-te Enquanto guardando a pessoa Com o poder De novo Vamos colocar aqui sim Para entrar no pacto Ver que anel Que anel Que item que a gente ganha Blue Eye Orb 1 E ganhou Dark Moon Blade Covenant Ring Ah Falando em anel Então Nossa Estamos com um monte de anel Tá falando de anel Aí ó Deixa eu ver Dark Moon Blade Covenant Ring Answer Dark Sun Gwyndolin Summoning Tá Legal Entendi muito Na verdade eu não manjo nada Desse pacto Pessoal Então É nóis Vamos lá pro chefe logo Aê garoto Aê garoto Aê garoto Dark Sun Gwyndolin Esse é o nome do chefe Vamos ver se eu Consigo matar ele de boa Ih rapaz Isso não é bom Isso não é bom Realmente Cada ataque é um pior que o outro Nossa Não consegui atacar Hummm Tá com uma boa cara Isso aqui Viu Parece que algo ruim Vai me acontecer É agora Filho da mãe Só prestar atenção No ataque dele Movimento Vai falar Filho de égua Ah Eu não gosto desse ataque Não gosto de nenhum ataque Que ele dá Eu não sabia Que ele ia pra aquele lado Ah não Linda Gilberto Agora Aê Aê Só mais um Acho que vai dar Acho que vai dar Acho que vai dar Esperar um pouco Agora Chupa Menos um chefão de Dark Souls 1 Fácil demais A única coisa que eu lembrava É que quando ele Tacava o poder rápido Ele movimentava a mão rápida Quando era o poder Daquelas bolinhas tudo Era a mão lenta E quando Era o ataque de arco Ele levantava Ele ficava flutuando Fácil demais Alma de Gwyndolin Aê Mano Vou fazer a arma Com Essa alma aí Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Esquema dele Não é difícil Pra mim O único problema dele É quando ele Manda aquele Aquela magia Que vê um monte De bolinha junta Puta Aquilo lá É revoltante Ué Nada Oxê Trollagem E esse trono aí Por que tá no lugar errado Miracle Sunlight Blade Pena que a gente não Fede nem um pouco E um belo De um set Breast Helm Breast Armor Breast Gaunt Breast Leggings Legal Só isso Só isso Que a gente pega Não Uai Uai Bom Eu acho Que é só isso Hum Não tem mais Aquele corredor gigante Era só ilusão Era só ilusão Deixa eu ver Se o Nosso querido Tapete ainda Fala com a gente Ei Tapetinho Parou de falar Acho que não podia ter matado O Gwingli Pra continuar no pacto Boa Bom Então é isso Né pessoal Tá dando já Quase 25 minutos 23 24 minutos Eu vou indo nessa Aí eu não sei O que que eu vou fazer No restante do detonado Se eu vou pra Painted World of R.A.M.S Acho que eu vou sim No próximo Episódio Ou vou pra DLC Ou vou pro final do jogo Eu não sei o que que eu vou fazer Beleza Mas é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Apoie o canal Dá um joinha Favorita o vídeo É Fala pros seus amigos Que o vídeo é bom Principal Deixa um comentário bonito E se inscreve Se não é inscrito Beleza Grande abraço Falou Tchau